Meu Deus, amor e vida eterna, paz e amor! Fala, torcida Azulina. Venho agradecer aqui, cara, a presença de vocês lá, que é muito importante. Pô, é muito bom quando a gente faz gol e vocês estão lá. Isso é muito gratificante pra gente. Tô aqui só pra agradecer vocês. Valeu, grande abração. Tchau.